Hoje nós vamos falar sobre filmes de terror sobre adoção. Meu nome é Túlio Dias, sou escritor, cofundador do Cinema de Boteco. Se você não está inscrita ou inscrito no nosso canal, você pode mudar isso clicando em algum lugar aqui embaixo, se inscrevendo, ajudando a gente a bater a marca de 7 mil pessoas inscritas, nunca chegamos lá. E você também pode clicar aqui em cima e fazer o download do meu primeiro livro, O Edifício Alvorada, que é uma história que se passa ali no comecinho da pandemia, conta a história de um músico que fica revoltado quando o pastor que mora no prédio dele decide realizar um culto. Então é uma história bem louca, sim, está aí disponível. Se você puder comprar, vou ficar muito feliz. Vamos falar então sobre três filmes de terror sobre adoção. Então acho que você vai gostar aí dessas dicas, tá bom? A primeira dica é A Melhor de Todas, que é um filme de 1976, dirigido pelo Richard Donner. Richard Donner é um diretor super versátil, ele faleceu aí recentemente. Ele fez Máquina Mortífera, aqueles filmes de ação com o Mel Gibson, o Danny Glover. Ele fez o Superman, que era o Christopher Reeve, o Marlon Brando. E também, agora, A Profecia, 1976, que é aquele que a gente pode considerar ali, junto de O Iluminado, O Exorcista, Poltergeist, como um dos melhores filmes de terror já feitos em todos os tempos. A premissa é muito simples. A gente tem um embaixador dos Estados Unidos, que junto com a esposa grávida, leva pra casa uma criança e acaba descobrindo que essa criança não é o filho dele. Ele acaba criando ali um vínculo com uma criança que não é a... que ele esperava que fosse, que era o filho dele realmente. O filho dele foi assassinado. Tô dando spoiler aqui do filme, desculpa por isso. Mas o fato é que ele leva pra casa o Tinoso. Ele leva pra casa o próprio Capiroto. Então, a profecia fala sobre essa criança vivendo aí junto desse embaixador superpoderoso. É uma trilogia, ou não, acho que são quatro filmes. E é muito interessante ver como cada filme vai pegando ali uma parte da vida do Damien, que é o protagonista, né? Até ele se tornar o presidente dos Estados Unidos e poder colocar em prática o plano dele de dominar o mundo. É uma trama bem louca, tá? Recomendo demais. A outra dica que eu tenho pra dar é o filme de 2009, dirigido pelo Jaime Colette Serra, que fez aí o Jungle Cruise agora em 2021. Ele fez também alguns filmes. O Águas Rasas, aquele filme de tubarão de 2016, se eu não me engano, com a Blake Lively. Muito legal esse filme. A Orphan conta a história de uma criança que é adotada por um casal e a gente descobre que... Uou! Tem algo muito errado com essa criança. Eu não vou dar spoiler nesse caso porque é aquele tipo de filme que surpreende na hora que a gente descobre. Então, vale a pena aí a dica. Vai ganhar uma continuação. Se você estiver assistindo esse vídeo daqui a algum tempo, essa informação vai ficar desatualizada, né? Já deve ter aí a Orphan 2, mas enfim. Eu tô curioso pra ver essa continuação. E por fim, terceira dica. Em 2019, foi lançado o Brightburn, Filho das Trevas. Ele tem a produção do James Gunn. E é um filme que imagina como seria o Superman, que também é outro caso de adoção aí no cinema, como seria se o Superman crescesse e se tornasse um psicopata, se o Clark Kent fosse ali mal direcionado, mal orientado, quando ele era um jovem, um adolescente. O Brightburn vai muito por esse caminho. É um filme surpreendente, muito violento mesmo. Tem no elenco ali a Elizabeth Banks como protagonista. Ele tá disponível no Prime. Acho que de todos esses filmes que eu falei, é o único que tá disponível. Acho que a Orphan tá no Globoplay, mas não tenho certeza. O Brightburn é aquela coisa que você para, assiste e você fica, meu Deus, saca? É muito legal, vale muito a pena. Essas são as três dicas de filmes de terror sobre adoção que eu tinha pra dar aqui pra você. Se você gostou, deixa o like aí nos comentários, quero saber. E a gente volta na semana que vem com mais uma dica aqui. Mua!